Com o objetivo de estreitar os relacionamentos, o presidente Fernando Tourinho se reuniu com os servidores da Escola Superior da Magistratura. Durante o encontro, o presidente do TJ relembrou os vários programas que são desenvolvidos por aqui e convidou todos os presentes a construírem uma gestão participativa. Na verdade, é uma política nossa de vir conversar com os servidores aqui da escola, no fórum, em Arapiraca, no tribunal. A gente pretende conversar para justamente chamar os servidores a participarem do nosso projeto que é de melhorar os serviços que estão sendo prestados pelo Judiciário Alagoano. O desembargador disse ainda que tem um carinho especial pela ESMAL e que durante sua gestão pretende transformar a Escola Superior da Magistratura em um grande canteiro de cursos. Os coordenadores terão esse papel de transformar a escola num verdadeiro canteiro de cursos que é realizar vários cursos para que os servidores e magistrados possam aproveitá-los no seu trabalho no dia a dia. Porque penso que um servidor e um magistrado melhor qualificado, ele certamente produzirá mais e melhor. O coordenador-geral de cursos da ESMAL, o juiz Alberto Jorge, afirmou que é possível sim oferecer mais cursos para os servidores do Judiciário Alagoano. É possível, claro. É observado exatamente uma dinâmica didático-pedagógica, é fundamental. Nós estamos em contato, inclusive, com a Universidade Federal, com o secretário estadual de Educação, até para um suporte maior no que diz respeito a essa questão didática. É preciso que os formadores sejam preparados para formar. E esse é um dos vetores que nós consideramos fundamentais para que os cursos sejam desenvolvidos em quantidade, mas sem perder a qualidade.